Noite Alta Revelando a lua erosa A história dolorosa deste amor Lua, manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem filha de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam tontas ao luar Todo astral ficou silêncio Para esculpar O teu nome entrezem deixas As dolorosas queixas ao luar Lua, manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu